De acordo com especialistas, o cerimonial deve ser planejado com pelo menos um ano de antecedência. E a cada ano que passa, novas tendências aparecem e as noivas se tornam ainda mais exigentes. Cada uma quer uma coisa mais bonita, então a tendência é a decoração cada dia mais chique, mais rica, com decoração de orquídea, rebaixamento de teto, é cortinado. E tem uma regra para as madrinhas, a atenção na hora de escolher o modelo certo para acompanhar os noivos. O que não pode acontecer é mãe de noiva e de preto, e madrinhas também de preto e branco. Porque o branco você vai ofuscar a noiva, e o preto eu acho que é uma cor muito triste, entendeu? Então deixa só o preto, só para o cerimonial. Para eternizar os momentos, as noivas podem fazer o making-off, que pode ser feito no dia do casamento ou depois. Como ele é o começo de tudo, então você consegue captar o que? Até a ansiedade, alegria. Então o making-off nos proporciona esses detalhes, assim, de captar uma coisa que, assim, era só da noiva e acaba sendo registrado. Hoje, assim, a questão do nervosismo, da emoção, né? É, assim, toda essa emoção que a gente está sentindo hoje, é uma forma da gente estar, a foto, ela vai pegar aquele momentinho ali e trazer para a gente, assim, um gesto, um sorriso, uma mão nervosa, assim, que eu acho que isso faz parte do contexto. Além de um registro, o making-off serve como uma lembrança, como um arquivo daqueles momentos que a gente vive ao longo dos 12 anos e, assim, de harmonia, de relembrar os momentos, das dificuldades. Falso ou verdadeiro? O bolo exerce um papel imprescindível na data. O motivo de optar por esse tipo de bolo é a facilidade, né, da confecção dele, a beleza dele, né, primeiramente, e também pelo valor, né, ele, o valor dele fica mais acessível, né, do que você fazer um bolo comestível normal, né, então o trabalho que você tem, ele é todo feito com massa fria, né, então isso diminui muito mais o valor. Agora a gente confere algumas dicas de maquiagem. Para a pele negra, tons dourados e prateados dão um realce e charme para a noiva. A tendência são as cores mais metálicas, dourado, é, o prateado, né, no caso da nossa modelo aqui, nós usamos o prata, um pouquinho de prata de fundo com dourado, cobre, e esfumaçamos com preto para quebrar o tom metálico da maquiagem. Usamos um pouquinho só de batom também, porque olhos mais escuros, boca clara. Mas como é casamento, a gente pode quebrar essa regrinha e passar um pouquinho de cor também nos lábios, para combinar com o buquê, com as flores da igreja e com os vestidos das madrinhas também. Os meses mais procurados são abril, maio, setembro e novembro. Em Divinópolis estão programados 63 casamentos para este mês de maio. São 14 igrejas. A segunda igreja mais procurada é a do bairro Niterói, Paróquia Bom Jesus. E em primeiro lugar, a igreja da Catedral, com 13 casamentos agendados para este mês. Mais uma dica para quem pretende se casar ano que vem, reservar uma data na igreja o quanto antes. Aproveite as dicas dos profissionais para que tudo seja perfeito nesta data tão especial.